Meu nome é Tim. Tenho os melhores pais do mundo. Hora de acordar. É dia de levar o filho ao trabalho. Sério? Éramos só nós três, os Templetons. A vida era perfeita até aquele dia fatídico. Tim, olha quem tá aqui. Conheça o seu novo irmãozinho. Ele tá dominando a casa inteira. Olhe pra ele. Ele usa um terno. Ele é um homenzinho. Ele carrega uma maleta. Mas ninguém acha isso, ah, sei lá, meio esquisito. Bom, você não largar pra sua ovelhinha até os seis anos. Não tem nada a ver com ovelhinha. Confie em mim. Um dia você vai amá-lo do fundo do seu coração. Nunca. Procedimento padrão, prevação de sono, greve de fome. Eles estão desorientados. Mas acho que o garoto tá grilado comigo. Te peguei, bebê. Fora do cocô! Tenho que cuidar do G-U-R-I. Sabe falar. Ah, Gugu Dadá? Não, você sabe falar. Beleza, eu sei falar. Vamos ver se você sabe escutar. Eu quero um café e ver se tem algum restaurante aqui perto com um bom sushi. Eu tô louco pra comer um diatão picante. Pega alguma coisa pra você. O poderoso chefinho. Quem é você? Digamos que eu sou o chefe. Espera até o mamãe e papai ficarem sabendo disso. Ai, deu soninho. Tava dizendo o quê? Nascido para mandar. Breve nos cinemas em 3D e 2D. E aí, eu sou o que eu sou o do... E aí, eu sei. E aí, eu sei lá. E aí, eu sei lá. E aí, eu sei lá.